Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é direitos autorais. Então, eu tive problema recentemente com isso. Quando nós entramos na plataforma, nós não temos muita noção. Apesar que eu tinha uma certa noção, que tinha que ter cuidado com isso, e eu ia lá na busca, aqui na plataforma mesmo, e pesquisava música sem direitos autorais, livre de direitos autorais, e assim eu colocava nos meus conteúdos. E eu verificava lá se tinha alguma verificação quanto a direitos autorais, não tinha ainda a ferramenta que nós temos agora, que ela é mais específica sobre o assunto, e eu colocava meu conteúdo aí. E tudo bem, não tive cobrança nenhuma, não recebi e-mail nenhum, só que as coisas mudam após nós sermos monetizados. A fiscalização sobre tudo que tem que ser correto, para não cair aí na malha fina, usando esse termo dos direitos autorais, é você ter cuidado. E qual é o cuidado? Não é só colocar lá na busca, música, livro de direitos autorais, porque eu já fiz isso também, mas depois da monetização, eu tive um conteúdo que estava com essa música, que não foi, não teve requisição, e depois que eu fui monetizada, eu coloquei essa mesma música em um outro conteúdo, e quando eu vi, estava assim, reivindicando os direitos autorais daquela música. O meu conteúdo estava lindo, perfeito, sabe? Aquela produção bem feita. Tanto é que é o conteúdo aí que eu mostro os dois efeitos do cabelo, na versão castanho e na versão loira, no mesmo cabelo. Se vocês olharem esse conteúdo, vocês vão perceber que tem muita falha de edição, porque eu precisei retirar a música, eu precisei colocar a minha voz depois, então não deu certo, não ficou bom, mas eu liberei porque eu entendi que dava para entender o efeito que eu queria mostrar, que trouxe para o meu cabelo, fazendo aquele procedimento. Mas o conteúdo não ficou com a qualidade que eu queria que tivesse ficado. A música, então, atrapalhou tudo, vocês podem olhar aí o conteúdo e notar o que eu estou falando. E também esse negócio, principalmente canais pequenos, que estão começando, igual o meu é pequeno, mas agora eu não consegui a monetização, mas os que não têm monetização ainda, ficam mais livres, muitas vezes põem a música no carro, cantam junto, põem uma música que gosta, cantam ali junto com o cantor, e depois pode ter problema com direitos autorais. E depois que tiver problema com direitos autorais, se você não conseguir retirar aquela música daquele conteúdo, você vai precisar excluir aquele vídeo. Imagina, você que está batalhando, lutando pelas 4 mil horas, você ter que tirar conteúdos que você já produziu por conta de uma música, é muito triste, é muito chato para quem está correndo atrás das 4 mil horas, que não é nada fácil. Então, este conteúdo aqui é um alerta para você tomar cuidado com músicas. Não coloque qualquer música, preste atenção, porque depois vai vir sim a reivindicação, e aí o seu canal vai ter muitos problemas. Agora eu quero falar só mais uma coisa, se você quiser que eu traga aqui para vocês como acessar a biblioteca de áudio do YouTube, porque lá você encontra músicas com vários estilos, black music, rock, pop, e também músicas que você pode também escolher por ambiente, você pode escolher uma música que ela tenha mais um ar inspirador, um ar mais alegre, um ar de suspense, tem tudo isso na biblioteca de áudio do YouTube. Se você tiver dúvida de como acessar, deixa aqui nos comentários, eu vou ler quem realmente quer que eu traga esse conteúdo, mostrando como acessar essa ferramenta, é super fácil, está aí na plataforma, mas quem quiser que eu traga, pode colocar no comentário, que eu volto, eu retomo esse assunto, e eu volto mostrando como acessar a biblioteca de áudio do YouTube, e assim você não vai ter problema com reivindicações de direitos autorais, porque a própria plataforma já preparou essa biblioteca de áudio para trazer uma maior segurança para nós, que somos produtores de conteúdos. E muitas vezes nós queremos sim colocar um fundo musical, queremos colocar uma abertura com a música, mostrando algumas imagens para depois entrarmos e nos apresentarmos, então tem várias maneiras que você pode utilizar uma música no seu conteúdo, então para você ter essa segurança garantida, o melhor mesmo é acessar a biblioteca de áudio do YouTube, da plataforma, porque se você de repente falar, ah, essa daqui acho que não tem direitos autorais, pode até ser, você até pesquisou, eu pesquisei também, e lá estava livre de direitos autorais, eu fiquei tão tranquila, coloquei no meu conteúdo, passou, tranquilo, e o conteúdo, já está aí há muito tempo, o outro que eu havia utilizado, e agora, quando eu vi essa música na minha pasta, que eu tenho uma pasta, que eu guardo as músicas, eu falei, ah, vou usar essa música de novo, e aí agora, como eu estou monetizada, teve a reivindicação, e foi todo esse trabalho que eu estou contando para vocês, para tirar essa música, e eu conseguir aproveitar o conteúdo que eu havia produzido, e não perder o conteúdo, porque foi um conteúdo bem específico, eu mostrei como eu fiz, eu utilizei a técnica para deixar meu cabelo, tanto com o tom mais claro, como com o tom mais escuro, e eu não teria como fazer, produzir novamente esse conteúdo, porque eu já havia mudado meu cabelo, e eu não poderia fazer de novo, produzir de novo esse conteúdo, então, por esse motivo, eu preferi tirar a música, e trazer um conteúdo, não tanto com qualidade, como eu gostaria, mas deixar vocês acompanharem, aquilo que eu produzi, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, na opção todas, e deixar aí nos comentários, se você quer que eu traga, informações, sobre como acessar a biblioteca de áudio, aqui da plataforma, então, até o próximo conteúdo, tchau!